Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Eletrolar. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção de azedura do feijão. Recentemente eu fiz alguns testes e realmente foi constatado que muitas coisas nós podemos fazer para que o nosso feijão não venha a se azedar. E eu fiz algumas mudanças muito simples, a qual me garantiu que o meu feijão não viesse a azedar. Lembrando que sempre eu cozinhava feijão umas 3, 4 vezes por semana. Hoje eu cozinho feijão somente uma vez por semana. Meu feijão azedava direto, eu não sabia porque que era. Então descobri o segredo e quero compartilhar esse segredo com vocês. Bom, primeira coisa pessoal, são talheres e garfos contaminados. As vezes a pessoa está recolhendo arroz e colocando no prato e ele acaba deixando o talher contaminado e fazendo então contato com feijão. Algumas pessoas pegam arroz e feijão com o mesmo talher contaminando o feijão fazendo com que o feijão venha a se azedar. Então o talher e garfos contaminados podem sim azedar o nosso feijão. Outra coisa também pessoal, são a tampa da panela. As vezes não prestamos atenção, mas a tampa da nossa panela as vezes não é lavada com muita precisão. Ficando então alguns fungos aqui, bactérias internas. As vezes são fragmentos que as vezes são difíceis de ser removido. Então recomendamos que antes de ferver ou talvez cozinhar o feijão, que você pegue essa panela, tire essa correia e coloque toda essa tampa dentro de uma vasilha com água e detergente. Para descontaminação da mesma. Outra coisa também pessoal, é a posição da panela no fogão. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que a nossa panela esteja nessa posição. E temos aqui uma panela de arroz e uma panela de carne. E uma panela de verdura cozinhando. O vento bate de lá para cá e trazem essas partículas de água, gasosa de água. E essas partículas acabam entrando aqui no feijão, caindo no feijão. Contaminando o feijão, fazendo com que o seu feijão venha a se azedar. Então a posição da panela de feijão tem que ser uma posição estratégica. Lembrando que onde normalmente o vento bate na sua casa, deixar essa panela sempre na posição onde o vento bate. Porque o vento vai bater no feijão primeiro e não vai contaminar. Outra coisa também pessoal, é muita gente que acabam usando o feijão e vão ferver o feijão e ferve com a tampa fechada. O que acontece pessoal? Existem bactérias que estão aqui dentro. São difíceis de ser removidas. E às vezes mesmo com a lavagem muito bem elaborada, mas ficam bactérias aqui. Principalmente nessa borracha, que a água entra lá no seu interior. No interior mesmo da borracha. Então, quando você ferve o seu feijão com a panela, com a tampa fechada. Essas bactérias vão sair todas e vão contaminar o seu feijão. Lembrando que bactérias não é aquilo que nós pensamos. Existem bactérias que fazem mal bem para a nossa saúde e existem bactérias que fazem mal para a saúde. No mundo físico não existe doenças. Existem bactérias. Então, por isso que eu estou aqui falando a respeito de bactérias. Outra coisa legal pessoal, que às vezes você já percebe que o seu feijão já não está com cheiro legal. Já está com um gosto meio ruim. Hoje também eu quero dar uma solução aí para você. Você vai pegar um dente de alho. Você vai pegar um dente de alho. Vai descascar esse dente de alho. E você vai colocar dentro do seu feijão. Isso também serve para você também estar prevenindo contra azedura. Então, você descasca aqui o dente de alho. Descasca o dente de alho. E você joga dentro do feijão. Ok? Dá uma misturada. E coloca para ferver. Ok? Coloca seu feijão para ferver. E outro detalhe também que eu não passei para vocês. Tá? Sempre quando você ferver seu feijão. Você joga uma toalha por cima. Ok? E coloca a tampa por cima. Por quê? O... A contaminação da tampa não vai para o feijão. A contaminação da tampa vai para essa toalha. Tá? Fazendo então com que o feijão não venha se azedar. Ok? Outro truque também é deixar a tampa um pouco aberta. Tá? Não tampe a panela. Não tampe a panela. Deixa a panela um pouco aberta. Porque o ar quente vai sair aqui. Evitando que essas bactérias que estão aqui. Entrem para o seu feijão. E azede o seu feijão. Ok, pessoal? Bom, olha só. Espero ter ajudado aí com esse vídeo. Tá? Se gostou do vídeo, deixe seu like. Para dúvida ou sugestões, você pode deixar aí nos comentários. Ok? Se não é inscrito, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!